A sensação Bota a pressão, bota a piseira Submiga, submiga, submiga Vai, chama a cor de pressão Muita quinga e cachaça Galera reunida, não tá ligando pra nada Pisadinha no 60, só instala no 60 E mantê-lo rola, sou Quero ver quem aguenta Chama a cor de pressão Muita quinga e cachaça Galera reunida, não tá ligando pra nada Pisadinha no 60, só instala no 60 E mantê-lo rola, sou Quero ver quem aguenta Isso é mais uma sensação Submiga, submiga Chama a cor de pressão Muita quinga e cachaça Galera reunida, não tá ligando pra nada Pisadinha no 60, só instala no 60 E mantê-lo rola, sou Quero ver quem aguenta Chama a cor de pressão Muita quinga e cachaça Galera reunida, não tá ligando pra nada Pisadinha no 60, só instala no 60 E mantê-lo rola, sou Quero ver quem aguenta Vai, vai, vai Aumenta, aumenta o som do parrreira Brr-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-